Corinthians 1, Inter 2, queremos ouvir o professor. Ah, principalmente pelas... Eu não tô tirando os méritos, tudo que você falou é verdade, mas o que fez o Cudê é brincadeira, né? O Inter, com o comando da partida, ele começou a trocar, colocou um monte de volante, tirou atacante, mexeu em quem ele não poderia ter mexido, e mesmo Corinthians, com 10, teve três oportunidades no final do jogo. O time do Inter parou de jogar. O Corinthians foi no coração, na garra, no ímpeto da molecada, e tentou empatar o jogo, e só não empatou, por causa do Rocher, e porque o Pedro se atrapalhou, né? Ele tinha que ter cabeceado não em cima do goleiro. Se ele cabeceia um pouquinho do lado, ele teria empatado o jogo. Mesmo o Corinthians apresentando um futebol muito pobre, desorganizado, um time lento, previsível, desde o primeiro tempo. Teve vontade? Teve. Teve a despedida do Fábio Santos? É verdade. Mas longe de ser um time confiável, desequilibrado, um time lento, previsível, e o Internacional, na minha opinião, mereceu o resultado. Só que eu quero fazer um adendo. Dá pra discutir o que fez o Kudê no final da partida. Repito, se você transformar as chances em gol nos últimos 10 minutos, o Corinthians só não empatou por falta de competência na precisão dos arremates. Foi isso que aconteceu. Mas pela besteira que fez o técnico do Internacional. Agora o Corinthians precisa rever muita coisa, né, Edu? Alguns jogadores que estão nesse elenco, definitivamente eles não podem continuar no Corinthians. É uma brincadeira de salão. O Corinthians é muito grande pra ter alguns jogadores aí cansados, envelhecidos, preguiçosos e sem comprometimento. Tenho certeza que pro ano que vem, independente, me parece que é o Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, que vai ser o homem forte do futebol, o Alessandro tá saindo, a presidência vai mudar, muita coisa vai ser renovada, renovada em termos de peças, né? Então vamos ver se o Corinthians faz um ano de 24 diferente, porque esse ano de 23 é pra apagar da história, definitivamente. O ano foi uma vergonha no Corinthians, Edu.